O que é isso, então, vamos fazer com uma doação que eu fiz aqui ao Rio, no Ceará, depois retornamos a Brasília e, em seguido, a Igreja Batista, um projeto de bota também. Nesse interente veio assinar o trabalho teológico que eu fiz prazer, O que é o palestrante da igreja? 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 O palestrante da igreja? O palestrante da igreja? O palestrante da igreja? O palestrante da igreja?